E o amor da letra que passou, da letra que passou, da letra que passou, da letra... E galera, e volto eu homenagear o nosso querido e falecido Jotinha. O bambu tá gemendo e eu vou ficar só de tocaia. Quem lembra desses bordões aí que viralizavam o nosso falecido Jotinha nas redes sociais? Olha, três informações que acabaram de sair agora. Eu tô chegando, acabei de chegar pra gravar o Futebol Aço Podcast, tô em cima da hora. Nem ia gravar vídeo à noite, mas isso aqui tem pressa, a gente precisa noticiar. Tá bom? Perito nomeado pelo juiz que deu a ação liminar aí, que tirou a 777 do comando do Vasco da Gama. Tem acesso negado ao escritório da 777. E segundo também informações do Rodrigo Dantas do O Globo, teve funcionário dando linha na pipa pela porta dos fundos da sede da Vasco da Gama SAF. Olha, que situação delicada, hein, meus amigos? Então, ó, deixa o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda e faz esse vídeo chegar pra mais pessoas. E quem for novo no canal e estiver chegando pela primeira vez, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? Quero lembrar vocês também que o Vasco joga amanhã contra o Fortaleza. Faça a sua vezinha lá na PagBet. A PagBet é a mais democrática do país. Com apenas um realzinho, você está apto a apostar. Além disso, vocês têm atendimento 24 horas por dia humanizado, cadastro simples e desburocratizado. E as nossas transferências são feitas através de Pix. Não à toa o nosso bordão é acertou, tá pago via a agilidade das transferências lá na PagBet. Além disso, você tem o famoso jogo do Aviator, o jogo do aviãozinho, que é uma modalidade diferente de apostas pra você se divertir. Beleza? PagBet, parceira do canal Fortibolaço. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Clique em cadastro e comece a postar. Bom, galera, vamos em ordem cronológica. Matéria que saiu agora há pouco, às 7h11 da noite, de um companheiro de imprensa que eu respeito demais, o Bruno Braz da UOL. Que, inclusive, é vascaíno assim como a gente, um cara muito sério e competente. E a matéria que o Bruno Braz produziu agora à noite foi a seguinte. Vasco, perito nomeado por justiça, tem acesso negado ao escritório da 777. A UOL apurou que um perito foi nomeado pela 4ª Vara Empresarial da Justiça do Rio de Janeiro e teve seu acesso negado ao escritório montado pela 777 para baixo da gama SAF no Rio de Janeiro. O juiz que indicou a perícia é o mesmo que concedeu a liminar onde o clube associativo retomou o controle do futebol. E aqui, a UOL explica o que aconteceu. A empresa indicada a fazer a perícia chegou ao escritório na tarde desta segunda-feira, dia 20. O perito comunicou a situação na recepção e, pouco tempo depois, foi recebido por uma advogada da Vasco da Gama SAF. A advogada alegou ao perito que o despacho do juiz não possuía permissão para acesso e perícia no escritório. Um novo e-mail chegou a ser enviado ao local com o despacho, mas a entrada permaneceu proibida, o que fez a empresa relatar o ocorrido ao juiz Paulo Assedi Estefan. A empresa perita alega ainda que funcionários do escritório deixaram o local enquanto o acesso dela era impedido. Foi feita uma ressalva ao juiz sobre a preocupação dos peritos em relação a uma possível perda de provas e documentações, uma vez que não foi possível executar o fator surpresa. O UOL entrou em contato com a Vasco SAF. Caso ela queira dar um posicionamento, a reportagem será atualizada. Vamos fazer um parêntese aqui e explicar o seguinte. O processo corre em segredo de justiça. A gente não sabe exatamente quais são os pedidos e quais foram as denúncias feitas nesse pedido e nessa ação ingressada pelo clube associativo. Um trecho da decisão vazou e não o conteúdo da ação e o processo como um todo. Para o juiz pedir ida e busca apreensão de documentos para se fazer uma perícia, é bem possível, estou trabalhando no campo hipotético aqui, de que tenha ocorrido uma denúncia grave aí por parte da associação e o perito achou por bem confiscar esses documentos. Ele foi proibido de entrar na sede e ter acesso ao escritório com os documentos. Num primeiro momento foi alegado que não tinha o mandato, mas o mandato foi entregue depois e ainda assim eles continuaram proibidos. Quem atualizou a matéria da UOL foi o companheiro Diogo Dantas do O Globo. E a matéria do Diogo Dantas diz o seguinte. Funcionários saíram pelos fundos do escritório da Vasco SAF após a chegada de oficial de justiça. Vamos aqui ao corpo da matéria. Um oficial de justiça foi até a sede da SAF do Vasco, no Rio, nesta segunda e provocou correria. Barrado, o oficial estaria com pedido de perícia para verificar documentos da 777 e cumprir determinação do juiz que tirou da empresa o controle da SAF na semana passada. A presença do oficial fez funcionários de vários setores saírem pelos fundos. O perito foi impedido de entrar no prédio e esperou três horas. O perito foi impedido de entrar no... Ai, desculpa. Os funcionários que saíram pela frente se identificaram como do setor administrativo. Ao blog, a SAF alegou que o perito estava sem mandato. Mas a UOL apura que eles mandam o mandato depois e ainda assim são proibidos de entrar. Vale lembrar que a SAF do Vasco está sob o comando do associativo do Vasco, presidido por Pedrinho, que obteve decisão judicial em caráter liminar favorável ao afastamento da 777. A empresa prepara sua defesa para tentar reverter a decisão. E o blog do Diogo Dantas fez mais uma matéria falando sobre a 777, onde o advogado da empresa disse que vai recorrer da decisão. Vamos aqui a esse complemento já sobre a questão da ação que corre na justiça. O escritório que defende a 777 no processo, que decidiu por liminar que a SAF do Vasco deveria ser entregue ao clube associativo, confirmou que entrará com recurso. O advogado Márcio Vieira Souto se apresentou na sexta-feira passada para se informar sobre o caso e não houve necessidade da 777 ser intimada. Souto deixou claro que o recurso está sendo preparado, mas já fez a primeira manifestação sobre a decisão do juiz. E aqui vamos a uma aspas do advogado. Vamos recorrer. A decisão não tem fundamento, provoca uma insegurança jurídica para a SAF no Brasil e pode prejudicar o Vasco por uma suposta inadimplência futura de uma empresa que já injetou 310 milhões na sociedade e que sanou quase todas as dívidas do futebol, tá? Então essa é a atualização sobre a matéria. Vamos lembrar um detalhe importante também. Tem um jargão popular muito sério que diz decisão judicial não se questiona, cumpre-se. E se você achar que ela foi injusta, você recorre e se defende. Isso é grave. O oficial de justiça foi impedido de entrar, não foi entregue a ele os documentos. No primeiro momento alegando que não tinha mandato, ele enviou o e-mail com o mandato e ainda assim foi proibido de entrar. O que me causa medo é porque são funcionários da Vasco e da Gama SAF e inclusive a própria matéria deixa claro que é a advogada do Vasco que vai atender o perito. Então qual é o meu grande medo? Apesar da investigação ali ser sobre a 777 e tentar buscar documentos sigilosos importantes, quem os recebeu foi a Vasco da Gama SAF. Então o meu medo, o meu receio é que isso acabe estourando e pingando no Vasco, tá bom? Tô encerrando aqui o vídeo, vou gravar agora o Futebol Aço Podcast. O companheiro Fábio Azevedo vai estar comigo na live, inclusive a gente vai debater isso lá. Quem quiser acompanhar o episódio, dá essa moral e acompanha a gente lá, tá bom? Então é isso, vou encerrando a nossa segunda edição. Meio tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan, vídeo improvisado. Tô gravando dentro do carro aqui rapidinho pra vocês e tô subindo, tá bom? Então é isso. Logo mais aí ou amanhã, de madrugada ou amanhã, eu volto com atualizações. Mas que galera, hein? Usando um meme não, né? Uma gíria popular que se usa muito nos dias de hoje. E a gente encerra homenageando o Jotinha. O bambu tá gemendo e nós tá aqui só de tocaia. Que Deus abençoe e proteja o Vasco da Gama. Tá esquisito. Será que tinha alguma coisa pra se esconder? Por que que não deixaram o oficial, mesmo com o mandato, não ter acesso aos documentos? O que que tanto a 777 esconde? Enfim, começo a bater um certo medo e tô com receio de ter coisa pior vindo aí pela frente. Quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários do que que vocês acharam de toda essa situação. 1, 2, 3. Putibolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento que volta mais, tamo junto. Valeu, fui.